O Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, tem grande papel no desenvolvimento da propriedade e do homem do campo. O engenheiro agrônomo e extensionista rural da EMATER do Escritório Municipal de Caçapava do Sul, Gustavo Rodrigues de Lima, nos fala sobre o programa no município. Hoje estamos aqui na Associação dos Moradores das Guaritas para falarmos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, no desenvolvimento da propriedade e do município. O FEAPER tem há anos um grande papel no desenvolvimento do município e do homem do campo, desde o troca-troca de sementes até financiamentos via Badesul, para atender demandas de produtores e associações. O município de Caçapava do Sul, com assistência da EMATER, já conta com dezenas de produtores beneficiados e milhares de reais investidos, através do Fundo Estadual. No ano de 2016, elaboramos um projeto de R$ 35 mil para a aquisição de equipamentos de manejo de ovinos para a Associação dos Moradores das Guaritas. Dentre eles, estão o conjunto de apartação, balança eletrônica para animais, tronco de contenção giratório, tesouras de esquila e casqueamento e alicate brincador. Com o projeto concretizado em 2017, todos esses equipamentos foram adquiridos de forma a serem usados coletivamente, na intenção de auxiliar no manejo das propriedades com a sua facilidade de manuseio e transporte. Hoje, cada produtor tem a possibilidade de se beneficiar do tronco de contenção giratório, tanto no casqueamento como na limpeza pré-parto, fazendo este manejo em pé, sem necessitar derrubar o animal, além de poder pesar seus animais antes e durante a comercialização para acompanhar o ganho de peso e o peso durante a venda. Hoje, a Associação conta com mais de 30 produtores, pecuaristas familiares, beneficiados que se dedicam à produção de ovinos, na sua maioria das raças ideal e merino australiano, além de algumas propriedades que possuem cabanha dessas raças. A aquisição desses equipamentos facilitou o manejo com os animais e garantiu, nos últimos anos, mais de mil animais com acompanhamento de peso, gerando uma comercialização justa com venda de animais por quilo vivo. Meu nome é Jorge Luiz Dias de Dias, sou médico veterinário, hoje produtor rural familiar da Piano, presidente da Associação dos Moradores das Guaritas. O projeto FEAPERS via Emater Caçapava disponibilizou para nós, produtores, o maior controle dos nossos rebanhos. Nos proporcionou vendas, a base e a informação dessa comercialização, seja de cordeiros, ovelhas, borregas ou borregos. Nos coloca também um controle dos animais que ficaram na propriedade, para proporcionar os manejos do rebanho. E essa manutenção de manejo da prática habilita para nós um melhor uso e condução dos serviços da propriedade. E, principalmente, também nos trouxe uma melhor oportunidade de gestão como um todo da aplicação das técnicas que hoje já se sabe que existem, foram desenvolvidas por órgãos de pesquisas e aplicadas por órgãos de extensão rural. Isso, para nós, produtores, nos coloca como um desafio da produção, e saber que temos que mudar. E é com essas tecnologias, hoje, que faz com que nós proporcionem um maior conhecimento como um todo dessa gestão da propriedade rural. A Emater é a nossa parceira, hoje, em Caçapava, e aqui na Associação das Guaridas estamos sempre prontos para atender a demanda dessa parceria.